Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Pô, tá uma foda, cara. Vocês têm medo de avião? Eu tenho pra caralho. Você tem? Eu tenho, eu tenho. Eu não tenho. Mas você vai. Eu tenho que ir, né? Não, porque tem gente que não vai, mano. Pega um cuzão e vai. Não dá a bola. Você vai pegar, por exemplo, nós vamos fazer show esse ano aí, vai, Nordeste inteiro, Norte, não tem como. É. Não tem como. É que um dia é uma cidade, outro dia tem que ir pra outra. Mas você toma uns barbitúrico? Pra dormir? Não, não. Você vai de boa? Não, porra, um drinkzinho eu gosto, assim. Mas não, cara, não. Mas quando a gente vai pra fora, eu gosto. Não, quando vai pra fora, eu bebo. Ele apaga de, assim, de completamente bebo. É, não, é porque eu tenho mó cagaço e porque é longo de comer uma mina no avião, assim, indo pra Portugal. Nem precisava contar isso aí. Ele comeu uma mina no avião? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que você fez isso? Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Cara, comer uma mina no avião tem que ser artista. Mas é que é a primeira classe que você fecha. Nada. Mas vamos falar que a esposa dele tá vendo. Isso foi em 2019, né? Que você não tava com a Bia. Não, 18. É, 18, 19, você já tava com a Bia. Então foi 18. Eu fiquei caro em 2021. Então foi 18. Não, peraí. Como é que você pegou uma mulher? Foi o seguinte, vamos lá. Eu tava, eu só fico assim, o jeito melhor pra viajar é ficar bêbado mesmo, que é muito longo os voos, eu não aguento. E aí... Aí você toma um goró? Eu tava tomando, eu tomei uma tal, aí quando chegou no avião, pô, vi que tinha uns goró lá também. Não, mas ele tomou, primeiro você... Não tomei tanto. Não, mas você tomou whisky antes e foi misturando, né? Foi misturando, aí eu me caguei todo. Chegou no avião, acho que foi vinho, né? Que você tomou vinho. Puta que pariu. E aí quando cheguei lá, o suco de laranja aqui cagou tudo. Ah, foi o suco de laranja. Aí eu comecei a tomar vinho no avião, tinha uns vinhos bons lá, eu comecei a tomar. Aí a menina da frente, tinha um cara, eu tava sentado naquelas da lateral, que são dois lugares só, e eu tava sozinho. Aí tinha essa menina lá na frente, o rapaz que tava do lado dela, o cara começou a dormir, o cara começou a escorar nela, véi. E aí o cara meio que foi, né, dormindo, igual do avião mesmo, assim, ele foi indo aqui e tal, já era, apagou. E ela ficou apertada. E aí eu pedi um vinho, ela falou que era um também, acho que ela fez meio que isso pra dar o cara a sair. Aí eu já, meu, né, então vamos tomar junto. Falei assim, vamos fazer um brinde. Já tava alegreão, já tava alegreão. Fazer um brinde. Já tava todo neném. De garotar. De garotar. Três da manhã, indo pra Portugal, vamos fazer um brinde. Aí ela falou assim, posso sentar do seu lado? Não, mas vocês não tem noção, Marcos, ele tá me apertando. Você tava na econômica. Na econômica. Ele tava bêbado mesmo, assim, teve um momento que ele sentou no chão, falou, não, eu quero ficar do crendar com vocês, sentou no chão. Aí vieram uma, moço, você não pode ficar sentado no chão do avião. Aí ele teve que sair. Aí eu falei, ah, que coisa chata, hein? Caralho, meu. Ah, meu, uma bobeira. Se desce do piloto, imagina, que ele poderia dar um dislike, ó. Caralho, nossa. O cara dá aquela porrada. O cara sentado no chão do avião. Não, dá aí com o copo aqui no pescoço. Nossa, rasga. Não, tudo errado. A taça aqui, ó. Tudo errado. Aí ela foi do meu lado. Pediu pra fazer um brinde? Um brindezinho. Posso ir dar do teu lado? Do teu lado não, é que ela cochichou assim, falando, o cara tá dormindo, assim, o cara tá toda hora, ele dá uma, né, que depois que ela saiu, depois que ela saiu, o cara não tinha apoio, eu dava direto. Aí nós começamos a rir e começamos a trocar ideia. Aí, tá, eu não vou lembrar muito, até porque eu tinha bebido. E aí começamos, ah, não sei o que, beijou ali, beijou aqui e tal, não sei o que. Aí ela levantou e pôs a mão no banco dela, tinha uma cobertinha, assim, ó. Tinha do avião também, ela tinha uma cobertinha maior, assim. Ah, uma dela mesmo. Uma dela. Uma mantinha, uma mantinha. Cobriu. Levantei o braço. Não, mas ela me cobriu, cobriu. Ela, o quê? Não sei o que. Mas o bagulho foi acontecer isso. Eu tava dormindo, o Ventura acordando todo mundo. Márcio, tá comendo a minha. Não, eu não acredito que você mandou a minha. Você mandou bombada, não assento. Eu achei que você ia no banheiro, pelo menos. Nada, nada, senhor. Ela botou a mantinha e mandou ali mesmo. Mas tu nem pensava o dia, nem pensava. Então, isso é a vantagem de ser pequeno, pô. É, entendeu? A minha é baixinha também. Ah, você foi por cima. Não, não, de lado. Tem de lado. Não tem banco pra isso? Tem, tem. É só levantar. Ah, o alavanca, o apoio de mão. Levantou o apoio de mão. Virou um banco só. Virou um banco só. Eu sei, mas mesmo assim. Mas não tá. É uma gelada, não, pô. Ele ia dar uma bombada. Isso poderia ser uma senhora mentira. Mas os caras, todo mundo ficou lá vendo. Vinha uma, aparecia, os caras. E saíram lá, mano. Pra quê, velho? Falei, pra quê, mano? Aí eu fiquei... Cara, eu comecei a... Muita vez eu tenho tempo de pôr a camisinha. Eu não vi nada. Camisinha, não sei. Que camisinha no avião? Irmão, não consegui. Você anda camisinha no avião? É? Ninguém anda. Eu peguei meu voo, leva a camisinha, tá bom. Eu tô querendo comprometer. Nem no carnaval leva a camisinha. Mas eu não vi nada de pé. Nesse voo, eu apaguei. Tipo, eu entro no avião, eu dormi, acordei só lá em Portugal. E quando eu acordei, eu saí do avião, o Márcio tava de mão dada. Falei, quanto tempo demorou esse voo? Ele tá num relacionamento. Olha as minhas ideias. O cara entrou mesmo, saiu casado do avião. Saiu de mão dada. Ele saiu de mão dada. Bola, eu saí de mão dada e eu fui... Fui primeiro. Eu fui primeiro. Eu fui primeiro, eu fui indo com ela junto assim, de mão dada. Aí tinha uma curva no aeroporto assim. E bem nessa curva, eu falei assim, pô, vou esperar os caras. Porque, meu, eu não tinha experiência, zero experiência de internacional, não sabia, pra onde tinha que ir. Falei, mano, eu não vou sozinho. Vou me perder. Vou esperar os caras, velho. E tem uma pá de documento na mão, numa puta da ressaca. Falei, mano, eu vou esperar o Alex, pros caras me ajudarem, velho. Aí eu falei assim, eu preciso esperar os caras virem. Aí ela falou assim, ah, eu preciso ir então. Aí eu falei, ah, beleza. Ela me deu um selinho e já virou as costas andando. E aí os botejamos e falei, amiga, eu chateadaço. Eu falei, cara, ela me usou, cara. Ela me usou. Mas você tem razão. Não foi nem parceiro. Ela te usou, irmão. Ela me usou, cara. Chegou ali, tchau, obrigado e vazou. Não peguei telefone, peguei nada, nada. Deu pra ele, nada. Três minutinhos, tinha o lugar dela pra dormir. Mas e pra te carregar, o que que você fez? O quê? Pode ter filho aí, hein. Não, 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 não. Como não? Não, não. Só se a mantinha dela engravidada. Meu Deus. Que coisa nojenta. Como vocês são loucos, velho. Não, velho. Puta, o cara transou no avião, velho. O cheiro. Nossa, cara. O cara transou no avião, velho. A portuguesa, juro por Deus. Que o avião... Cheiro desinfetante, né? Essa foi inédita. Mas ele tava... É que vocês não tem noção, ele bebeu muito. O cara misturou uísque com vodka que ele tomou. Caralho. Ele só sente cheiro de cachaça, pô. Só sente cheiro da porra. Tava suado de cachaça. Aí eu cheguei, velho. Eu falei assim, caralho, graças a Deus a gente chegou. Aí pegamos a van, falei, puta, descei no hotel agora. Vou tomar uma ducha. Durmo. Fico zerado. Aí o Alex comenta, gente, vamos se arrumar, porque tem que ir na rádio. Ah, falei, cara, tomar no cu, não acredito que tem rádio. Alex, como é que você não me avisa que tem rádio, mano? Porra, enchi a cara, meu irmão, tô fudido. Cheguei na rádio, uma puta de uma vergonha, velho. Uma puta de uma vergonha. Imagina isso aqui zoando. A locutora era mina. Eles zoando. Era uma mina. Era uma mina do avião. Mas que você comeu. Imagina. Porra, eu ia falar, você, eu te achei. Agora você não escapa. Imagina que eles te zoando, velho. Me alopraram, velho. Me alopraram, me alopraram. Não, porque ele, aí, de manhã a gente foi na padaria comer, ele tomou um suco de laranja. Aí na hora de ir pra rádio, lá pra TV, ele, tô passando mal, mas esse suco me zoou. Falar, o suco? O suco te zoou. O cara tomou aí ficou a zoar a piada. A viagem inteira, ninguém tomava suco de laranja, falava. É, mas me deu uma gastrite fodida na hora. Assim, é que era a cereja do bolo ali. Eu não podia ter tomado mais nada. Nem água. Era só eu ter ido dormir, era isso. Mas, nossa, mas foi ruim. Mano, isso é uma coisa muito bosta. Agora eu fico mais tranquilo. Se acordar zoado de... Não dá muito arrependimento depois, mas fala, nunca mais eu vou beber. Muito, cara. Não, e aí, outro dia eu tava bebendo. E aí, a hora tá maravilhoso, né? Eu falei, ó, uma vez eu fui, o Carlinhos me fodeu. A gente tava no final de ano, a gente ia pra band, sábado, gravar as cabeças, lembra? De final de ano. Sei. Aí, sábado, ó, sábado, nove horas na band pra gravar as cabeças, tá bom. Aí, sexta-feira, o Carlinhos, putz, tem Bruno e Marrone, vamos. Falei, puta, Carlinhos, vamos. Acaba meia-noite, tranquilo, vou pra casa. Mas, durmo tranquilão, vambora. Fomos um puta show legal pra caralho e tal. Olha, o Vintage tá tocando na portuguesa, vamos. Falei, Carlinhos, não. Eu não vou, porque amanhã nós temos que estar às nove na band, e eu não vou, porque eu não vou conseguir acordar. Não, só uma passada. Eu falei, eu não vou, irmão. Não, veja bem. Resumo do negócio. Sete e meia da manhã, eu tava no meio da pista, gritando, eu não vou gravar, porra, foda-se. Pau no cu do pânico da band, completamente embriagado. Caralho. Mano, eu fui pra band, acho que se você pegar, é a única vez na história, eu sentei na nossa cadeirinha, de óculos escuro, eu nunca usei óculos escuros na vida, sentei, peguei o microfone e fiquei assim, eu não abri a boca, dormiu. Não, não cheguei a dormir, mas eu fiquei assim, ó. Falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Ruim, zoado. Pô, esse bagulho de bebida.